Aqui é o André do Switch em Brasil e hoje eu vou pegar pra fazer review de um jogo maravilhoso! One Two Switch! Já tava atrasado aqui no canal que eu já xinguei ele várias vezes no meu vídeo e não tinha feito uma review ainda. Então vamos fazer uma review desse jogo maravilhoso que todo mundo adora, que tem notas incríveis, que é o melhor jogo disponível no Switch. Quem é Zelda Breath of the Wild perto de One Two Switch, não é mesmo? Mas eu vou ter que pegar imagens do jogo, dos trailers, tá? Infelizmente o jogo só pode ser jogado com duas pessoas, você não pode jogar sozinho, diferente de outros jogos que saíam nos videogames antes, tipo o eSports, por exemplo. Esse aqui você não pode jogar sozinho, você obrigatoriamente tem que jogar com outra pessoa, Então, como é o período de semana do saco cheio, tá todo mundo que eu conheço que tá viajando e eu não tenho ninguém pra gravar. Então, vou pegar a cena da internet mesmo. Ah! Eu não vou nem fazer os negócios que eu sempre faço nos meus vídeos, que é gráfico, jogabilidade, história, etc. Porque esse jogo não tem nada disso, esse jogo não tem gráfico, esse jogo a única coisa que tem é a jogabilidade, tá certo? O resto é só umas pessoas feias pra caralho. Ele não é nem feito pra você olhar na tela, é feito pra você olhar pra pessoa que você tá jogando conta enquanto você faz os movimentos malucos dele. Bom, vamos falar desse jogo. O jogo tem 28 minigames, tá certo? 28. 28. Vou repetir. 28. Você sabe o que é 28 minigames? Não é porra nenhuma. Desses 28, a gente pode levar em consideração que uns 5 são decentes e funcionam bem. O resto é insignificante. Tá lá só pra ocupar espaço. Sem falar muitos que são cópias de outros que já tem, mas com uma pequena diferença senha, lempe que ele ia. E foda-se. Beleza? Só pra você ter certeza, caso você não tenha entendido ainda, são 28 minigames, tá certo? 28. É menos música do que o Hatsune Miku tem no 3DS. É menos minigame que os Mario Party que saíram no 3DS e que custam metade desse preço. Vamos falar de preço? Quanto é que custa o One Two Switch? Custa 10 dólares? Jogo de teste, só pra mostrar as funcionalidades do seu controle. Vem de graça no videogame? Obviamente vem de graça no videogame, não é mesmo? Só tem 28 jogos, a maioria é uma merda. Só serve pra mostrar as funcionalidades do controle. Então, veio de graça no videogame, certo? Ou custou 10 dólares? Não, não, não veio de graça no videogame. Se viesse, nem teria esse vídeo. Não veio de graça no videogame. Custou 10 dólares? Não, não custou. Custou 15? Não, não custou 20? Não, não custou 20. Sabe quanto custa esse jogo aqui? Sessenta e cinco dólares. Segura a cadeira. Calma, deixa eu repetir pra você. Tenho certeza que você ouviu direito. Sessenta e cinco dólares. Por isso! Mano, que pessoa em sã consciência compra esse cocô? Compre um saco de lixo que é melhor que isso. Eu até joguei a caixa longe, foda-se. Sessenta e cinco dólares num joguinho de minigame merda que a maioria deles nem funciona direito. Que só tem vinte e oito. Não é nem cem igual ao Mario Party. É vinte e oito. Sessenta e cinco dólares. Esse jogo tá o mesmo preço de Zelda Breath of the Wild. Esse jogo tá o mesmo preço de Mario Odyssey. Esse jogo tá o mesmo preço de quase todos os jogos triple A que saíram no Switch. Eu preciso falar mais alguma coisa. É sério mesmo? É sério? Você ainda tem uma dúvida se você precisa comprar esse jogo? Tá bom, deixa eu responder. Será que vale a pena comprar esse jogo? Não! Pronto. Responde. Não vale a pena. Tá certo? Eu só tenho esse cocô porque me foi dado de graça. E eu ainda me arrependi de ter recebido de graça. Porque eu devia ser pago pra trazer essa merda pra casa. É literalmente você pegar um saco de merda, colocar no... Sabe? Você pega um saco de merda e você tá levando ele pra casa. Você não leva um saco de merda pra casa de graça, né? Alguém tem que te pagar pra você fazer isso. Porque é um serviço. Você tá trabalhando pra pessoa que cagou na rua. Então você tá levando um saco de merda pra casa e você tem que ser pago por isso. Porque não é o seu saco de merda. Não é como se o seu cachorro tivesse cagado e você teve que levar a tirar a merda dele porque é responsabilidade sua. Não. Você tá limpando a cidade e você tá tirando a merda da rua da cidade. O mínimo que você espera é que a cidade pague você pra tirar essa merda dela. Exatamente. Devia ter sido pago pra tirar essa merda de circulação. Isso sim. Mas calma. Deixa eu me acalmar aqui. Vamos falar sério agora. Eu falei sério até agora, mas tudo bem. Por que que esse jogo é uma merda? Eu só falei que ele é uma merda. Falei que é muito caro. E falei que os jogos não funcionam. Bom, acho que eu já expliquei. É por causa disso mesmo. É muito caro os jogos não funcionam. Mas vamos lá. Por que que esse jogo é tão ruim assim? Vamos lá. Primeiro. Só tem 28 jogos. Segundo. A maior parte dos jogos são cópias dos próprios jogos de maneiras diferentes. Terceiro. Ele é um jogo de testes. Só serve pra mostrar como funciona o controle do Switch. E nada mais. Quarto. Ele tá full price. Até hoje. Esse jogo tá sendo vendido. A 65 dólares. Até hoje. Não é tipo. A gente deixou 65 dólares no lançamento e agora tá 20. Não. Tá 65 ainda. Gente. Fique longe. O jogo é horrível. Os minigames não funcionam direito. No máximo você se diverte 20 minutos com isso. Depois você não aguenta mais. É repetitivo. São imbecis os jogos. A maioria infantil e não serve pra nada. Se você quer um jogo de minigame. Jogue Mario Party. Que tá o mesmo preço desse cocô. Mas tem mais de 100 minigames. Tá certo? Não. Comprem. De jeito nenhum. Nem que alguém apute uma arma na sua cabeça. Você não vai comprar esse jogo. Que morrer é melhor que jogar essa merda. Tá certo? Bom galera. Eu vou finalizar essa review por aqui. Amanhã tem review boa. Tá certo? Tem review. E é uma Warwick. Já joguei o jogo pra caramba. Adorei. Jogo lindo. Maravilhoso. Tá o mesmo preço de One Two Switch. Olha. E que sabe. Se você ver o One Two Switch. Compre esse jogo aqui. Não compre. Esse aqui ó. Mesmo preço. Esse aqui ó. Mesmo preço. É bonito. Gráfico legal. História incrível de terror animal. Tá certo? Compre esse jogo aqui. Não compre One Two Switch. Compre esse jogo aqui também. Divertido. É jogo de... Da época antiga lá. Dos jogos antigos de Atari. De NES etc. Tem vários jogos aqui na coleção. Muito legal. Sabe outro jogo que é legal também? Esse aqui ó. Esse aqui também ó. Mesmo preço do One Two Switch. Compre esse jogo aqui. Na verdade compra qualquer jogo. Tá vendo esses jogos aqui? Compre qualquer um. Compre qualquer um. Compre qualquer um. Compre qualquer coisa. Não compre o One Two Switch. Beleza? Obrigado. A gente se vê na próxima review. Falou. Que eu vou tomar um calmante agora.